Tá, tô aqui, o que que eu tenho que fazer? Ó só, você vai ter que fazer o seguinte, vai ter geradores aí pelas fases, você vai ter que ligar eles... Não, mas eu tô sozinha! Tá não, tá não, tamo aqui contigo também. Cadê você? Vem aqui comigo! Ó só, vai brotar um velocímetro no gerador, você tem que apertar... Calma, calma, calma! Que que é isso atrás de mim? Quando teu coro monstro tá perto de você, teu coração fica batendo, sabe? Caralho, minha mão tá bugando, velho. Tem um cara aqui atrás de mim, eu vou ficar com o cara aqui. O que que eu tenho que fazer? Ô Felipe, quando o monstro tá perto de você, teu coração vai batendo mais rápido, entendeu? Quem que é essa pessoa? Quem que é essa pessoa que tá comigo? Sou eu, sou eu, vem aqui ó. Tá. Ai, cacete. Mano, não mora no céu. Ajuda, ajuda, chega do outro lado. Que que eu tenho que fazer? Clica no botão do mouse aí e vai... Que que é M1? O mouse e o botão do mouse aí. Parceria hein, Carvaco, quando eu começar a agachar sou eu, se ela tá outra. Tá me matando pelo amor de Deus que eu não posso gritar. Eu vou botar todo mundo com o cara. O que que é isso? Vai, vai, vai. Corre, eles estão chegando ai, corre. Você vai sozinho sem mim? Ué, o bicho tá chegando aí, esse ensino é do bicho Fala alguma coisa, eu sou filho da puta Ele tá vindo atrás da gente, corre Mas você tá parando, eu tô te seguindo Filipe, toma Toma Meu Deus do céu, me ajuda Ele me pegou no colo Ele me pegou no colo Fica apertando Me ajuda Me ajuda, ele tá me levando embora A gente não vai lutar Aqui, ó, sua filha da puta Toma Toma Morre, não resiste não Não, não faz nada Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Jeová, me ajuda Ai, caramba Gente, que foi um inferno Quando te pegar assim, Filipe, não faz nada Não aperta nada Liguei um E aí, Zero, como é que é? E aí, agora nós dois aqui, ó Vou ficar na rodinha do barril Ah, morri muito rápido Era o Torrasco que tava comigo? Sim, era eu Jeová, me ajuda Jeová Oh, filha Você ficou com medo Porque a mãe tava chorando Tadinha, ela veio aqui no meu pé Mas como que eu volto? Não volto Sai, Cavaco Ô, que rio, véi Como assim? Cara, eu desviei, tá? Cai Eu vi o sonho, tu não ouvi Ai, Cavaco, sai Caralho Toma, filha da puta Mano, eu não Sério, eu não vou berrar Eu preciso me controlar Porque senão eu tô fudido Eu vou berrar Eu vou berrar e muito É só... O pior que acontece é isso? O que aconteceu comigo? É Vai contar Esse é o pior Boa Toma, zero Liguei mais um Puxei o zero pelo cabelo O jogo é esse? É só correr? É Não, eu tenho que ligar Eu tenho que ligar Eu tenho que ligar Eu tenho que ligar Os motores E depois fugir Mano, o Torrasco Fez sacanagem comigo Liguei mais um Claro que não Lógico que você fez Você correu Deu volta O cara me pegou Não, então Eu tava dando a volta Tentando spistar Era pra você me seguir Só que o problema É que a gente tava tentando ligar O transformador E ele aproximou da gente Ele conseguiu ver a gente A gente teve A infeliz sorte De ver a gente primeiro Eu quero ir embora Não quero ir embora não, zero Eu quero ficar aqui Batendo em você, zero Toma Vai, cria logo As pernas aí Da aranha Vai, termina logo Não faz nada, zero Não faz nada, zero Não, termina aí Morre todo mundo Bruno, Bruno Bruno, liga o outro Liga o outro Isso, Bruno Liga o outro Liga o outro Liga o outro Lá Esse aqui Esse aqui já tá ligado Vamos, falta pouco Vamos jogar esse careca Vira mais um Porque aí já aparece a escotilha Não, a escotilha assim já aparece já A escotilha só contém uma pessoa É sim, a escotilha só contém uma pessoa Socorro, pai Ajuda teu filho Que foi Cordeiro da Semana Toma Vou correr Faleci Tinha sacanagem comigo, viu Vingança nunca é plena Sua vida vai Vai estar na parte de novo É isso, o Bruno tá adorando, hein Caralho, o Bruno tá com medo mesmo Caralho, o Bruno me deu um olé, velho Deu não, achei Eita, mano Ai, caralho, quase Leve ele pro corral Ele corre muito esse monstro Tem um porém aí, Bruno Aí que faz os batedouros Metap, isso De novo, de novo O Bruno fica correndo em círculos, velho Ai, 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 cadê o espeto Olha o espeto aqui, Bruno Esse jogo é da hora, pra caralho Quero pendurar você pelos seus anos agora, Bruno Fica, peraí, o monstro é o Cavaco? É Sim Toma É o Cavaco Aqui, ó Não resiste não, Bruno Morre aí Fica da puta Sai de mim, que é o meu morro aí Ô Torrada, pelo amor de Deus Vai procurar o gerador Ô Torrada, eu vou tentar te salvar, velho Mano, sério, dá muito medo Muito medo Ele tá aqui, Torrada 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 Olha o que ele faz Mano, meu pai tem um morro Ele sai da minha, você me avisa Você sai, você me avisa Eu posso ser um monstro? Pode Toma Toma Morre Filho da puta Morre, resiste, Bruno Não resiste, Bruno Ai, caraca Eu fui olhar pro Bruno, né? O Bruno não tá resistindo? Eu resisti, não resisti, não? Não, você nem resistiu Mas eu fiquei apertando tudo que me pediram Ah, velho, vai a merda Me explodiu Ai, eu viro um Eu vou assistir, eu assisti o Torrada Como que faz pra assistir? Tem que morrer Ali embaixo tem Você clica em expectar Expectate Ahn Sai daí, Torrada, sai daí, Torrada Sai daí, Torrada Nossa, ele não foi lá, porra Porra, porra Ai, meu Deus Corre, Malu O Cavaco tá dando muita risada O Cavaco tá dando muito risada O Cavaco tá dando muito risada Toma Toma Nossa, senhor Eu sou um monstro muito do mal, cara Ai, gente Eu não consigo ver Me dá agonia Olha só Já doado Ah, não Toma, filho Eu sou um monstro muito malvado Ai, que merda, véi Aí eu fui tentar achar Depois que o Bruno morreu Mas se agora Eu vou tentar achar A escotilha, né, véi Como? Nem teve chance Cavaco Moins Perfecto Morreu todo mundo, né? Matei todo mundo Passei geral, véi Cavaco Cavaco Como é que fala? Pega a menina lá Fala seu nome Cavaco 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 Muito bom Muito bom Porra, filha da puta Mano Tchau Tchau